Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também. De ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa é o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no âmbio pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo, tio te ama. Beijo. Tchau. Você deve estar acompanhando aí a história do Elon Musk, que partiu pra cima do Alexandre de Moraes, usando pra isso a rede social de propriedade dele, que é o Twitter. Eu tô aqui com o João Carvalho. Vamos abrir ali, Teobaldo, olha lá, o nosso amigo João. Obrigado, João. Tamo aqui com o Lola também. Obrigado, Lola, que isso, cara, honra minha, velho. Muito obrigado. Bom, João e Lola vão me ajudar a destrinchar aqui, primeiro, as reações dos bolsonaristas ao que quer que tenha feito o Elon Musk na rede dele. O Nicolas Ferreira foi lá pro Elon Musk e escreveu assim, bols, quer dizer, saco, bolas. Achei bonito, achei propício, achei simbólico. Mas o que interessa mesmo, bolsonarismo, né, é o Bolsonaro. Vamos pro líder do movimento aí, um minutinho só de Bozo, e aí vamos ouvir a galera. Cadê, Teobaldo? Eu não quero me precipitar e falar algumas coisas, né, porque até amanhã mais informações teremos, e vou assistir o programa 4x4, vou dizer, Constantino, pra poder, então, programar, além de me interar, obviamente, ver o que nós podemos fazer via Partido Liberal para que, realmente, a nossa expressão seja garantida. E nós temos, agora, um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto, realmente, está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação mostra, né, que a nossa democracia está ameaçada. Todo mundo sabe disso aí. A nossa expressão nem se fala. E muitas coisas acontecendo. E a gente quer voltar à normalidade. A gente quer paz, quer tranquilidade. Mas as pessoas que estão se excedendo, e não é de agora, tem que, realmente, ter uma maneira para que elas voltem à normalidade. Você está falando de rede social. Já engatilha aí para a entrada do Gaia. Tem um vídeo ali do presidente com o Elon Musk. O Gaia veio correndo, rapaz. O Bozo chamou, saiu com tudo no trânsito. Até que eu chamei de mito da liberdade, foi esse? Acho que esse vídeo é esse. Gaia entra derrapando na transmissão. O que é verdade? Qualquer lugar do mundo. Tanto é que quando você comprou no Twitter, para muita gente aqui no Brasil, foi como se fosse um grito de independência. Dos anos, anos depois do que ocorreu aqui. Então, mais do que torcemos, o nosso governo trabalhará para encarnar o seu espírito. Da importância da liberdade para todos nós, e quer mais fazer com a minha verdade. Essa nossa liberdade simbolizada por esse telefone celular não pode se calar. e tudo aqui. A nossa liberdade simbolizada pelo telefone celular. Veja que coisinha que é a liberdade, rapaz. Não pode se calar. Ô, João, me faz lembrar do que aconteceu com nossos irmãos, aqui com nossos vizinhos, sabe? Vamos abrir para ver o João? Olha lá o João, cadê ele? E aí, cara, o primeiro a dizer que na Venezuela era ditadura não foi uma autoridade do Estado norte-americano. Foi um empresário da indústria petrolífera. Aí o Estado vai assimilando esse discurso e vai tratando a gente que está aqui no sul global como moradores de uma ditadura. Nós precisamos ser salvos, liberados, libertados, né? E eu fico pensando se a coisa não está indo por aí, né? Você tem um empresário grande falando ó, o Brasil a partir daqui é uma ditadura. Daqui a pouco o candidato dele vence lá nos Estados Unidos. A gente sabe que, e é fato, os dois estiveram reunidos para discutir financiamento de campanha eleitoral. Então, para onde vai isso, João? É sério isso aí, cara? Cara, vamos começar do começo aqui porque é um pequeno show de horrores, né? Eu quero comentar primeiro a frase, né? Eu não vou me precipitar. Se tem uma coisa que Bolsonaro sempre foi um homem ponderado. Então, assim, me trouxe, né? Uma bela impressão é essa frase dele. Vamos lá. O Musk é um arauto da extrema direita, né? Ele é um incel com dez filhos, né? E não é de hoje. Então, até o presente momento, zero surpresa do Musk estar agindo assim como o Musk age de forma costumeira. Para além disso, né? A gente sabe que a eleição do Trump nos Estados Unidos não é mais uma questão de si, é uma questão de quando. A única chance dele não assumir é ele falecer, porque depois, inclusive, que ele conseguiu colocar a quantidade de juízes que ele colocou na Suprema Corte Americana, eu não acho que nenhuma decisão local, mesmo que ocorra, vai ser cancelada em última instância. Então, uma vez ele sendo eleito, e ele o será, né? Porque o Biden vem fazendo um governo pífio, para dizer o mínimo, né? A verdade é que o Biden, muitas vezes, dá sintomas claros de que o problema dele se resolve com curatela, né? Então, nós estamos caminhando a passos largos para a volta do Trump para a presidência americana. O Musk é um sujeito que tem uma facilidade enorme de conseguir aportes para as suas empresas e uma dificuldade enorme de fazer qualquer coisa com esses aportes que entram, né? Quero lembrar aqui a todos que em 2013 ele capitaneou a ideia de fazer um trem de grande velocidade para o estado da Califórnia. Hoje, em 2024, nós temos zero quilômetros de trem construído no estado da Califórnia. No mesmo período, a China fez 12 mil quilômetros de trem de alta velocidade. De tempos em tempos, o Musk, ele precisa de arranjar uma controvérsia maluca ou para ele ganhar no tigrinho de alguma criptocoin maluca ou para ele tentar chacoalhar mercado de ação e fazer o day tradezinho dele, né? A verdade é que a compra do Twitter foi uma compra extremamente mal pensada, né? O Musk, no final do Twitter, ele vai conseguir escrever a experiência no seu livro Como Se Tornar Um Milionário, que vai ter uma única frase, passo um, compre uma empresa bilionária, né? Porque ele vem perdendo o valor dia sim e dia também. O Twitter, cara, sequer está no top 7 das redes mais acessadas no Brasil, mesmo ocorre em qualquer outro lugar do mundo. Então, para mim, é muita bravata para pouco resultado. Com a diferença que agora eu acredito que ele tenha encontrado alguém que não vai tolerar as palhaçadinhas dele. Sabe? Então, não duvido que o Xandão vai derrubar duas coisas no Brasil, que é o Twitter e a venda de Zoloft, né? Porque uma vez que o Twitter cair, as pessoas vão poder recuperar parte da sanidade mental que elas desperdiçam na fossa séptica da internet, que é o Twitter. Fossa séptica da internet, que, por sua vez, não é muito frequentada pela nossa loa, né? Me ajuda a aproveitar aqui a presença do João aqui? Alguma questão em cima do que ele falou? O que te preocupa nessa história, Lola? A primeira coisa que me preocupa é essa imagem que o Bolsonaro está passando naquela entrevista, né? Eu lido com moda, então eu vejo ali numa crise de venda de imagem muito feia, assim. Desculpa mudar um pouco o assunto, mas... Manda ver, manda ver. É porque me preocupa muito esse apelo que ele tem de ser popular, da camisa de futebol, dessa linguagem que ele passa. E ele fazendo esse discurso do... Nossa, liberdade de expressão. Usando a camisa... Eu não consegui identificar o time dessa vez, mas foi algum time muito... Põe na tela lá pra gente, Teobaldo. Numa dessa, alguém ajuda aí a gente na caixa de comentários. Eu não sei. Ele faz muito apelo, né? Ele faz muito apelo populista. Verde e vermelha. Sei lá. Qualquer coisa, né? Porque ele é palmeirense, às vezes ele é flamenguista, que nem ele é católico, às vezes ele é evangélico. É sempre assim. Mas a compra do Twitter foi muito burra, né? De fato, assim, foi... É muito bilionário que não tem o que fazer com dinheiro, né? Tipo, ah, não tem nada o que fazer. E ele pegou uma rede social que tem o próprio... Gente, o Twitter tem um verbo, né? O Twitter virou um verbo. E daí troca o nome. E aí... É, é o Twitter, né? Eu adoro o Twitter. Mas eu não uso ele. Eu abandonei quando começou as discurseiras de extrema-direita e daí eu fui só ladeira abaixo, deletei, voltei e... Mas tá lá, perdido. Mas eu adoro os... Quando o João... O João, ele pontua coisas que a gente não... A gente tá meio viajando, a gente fala, opa, não peguei essa... Essa faísca, né? Isso é bom, isso é bom. Ô, João. Fala. Ouviu aí o que chama a atenção da lua, cara? Tem essas questões estéticas também. Ouvi, tem algumas questões aqui que são bastante interessantes, né? A gente sabe, né? Pelos bastidores de Brasília que aparentemente, né? Vem sendo consolidado um belíssimo de um pedido de prisão pro Bolsonaro. Isso já foi veiculado por alguns jornalistas, já foi veiculado por alguns... Inclusive, threads no Telegram, né? Pessoal do Subicato Camarote, Calejão, né? Eu já tava falando disso há algum tempo. Então, a gente sabe que o Bolsonaro tá nesse momento de um recuo, né? Ele tá tentando, né? Evitar uma exposição mais drástica como ele vinha fazendo. Apesar disso, ele aproveitou isso pra fazer uma live. O que que eu acho? Pra ele, esse tipo de discurso é maravilhoso ter acontecido na hora que aconteceu, né? Porque ele adora, né? Se vitimizar a cada momento que é possível. Então, acontecendo o fato, né? Do Twitter ser banido no Brasil, o que é bastante plausível, o Bolsonaro vai capitalizar em cima disso, falando que não existe mais liberdade de expressão, a ditadura togada, todos os 300 mil grupos de WhatsApp e de Telegram vão começar a espalhar milhões de casos, cada um mais bizarro do que o outro. Daqui a duas semanas vai ter alguma ligação do Alexandre de Moraes com o cripto-judaísmo no interior do mundo no século XIX, que vai explicar por que que ele fez isso hoje, entendeu? Então, assim, a gente sabe muito bem pra que lado que isso aí vai caminhar, né? Só que aí, ele, pra mim, chutou o balde porque ele não sabe em que território que ele tá pisando, né? Porque como bom estadunidense, eu duvido que ele consiga apontar o Brasil num mapa, né? E ele tá começando a reintegrar certas personalidades apócrifas do Twitter brasileiro, né? Menino Alando Santos já voltou, né? Pelo que eu tô sabendo, né? E parece que ele tava disposto a liberar a galerinha. E conhecendo, né? Uma longa tradição do Xandão, eu não acho que ele vai deixar isso passar em brancas nuvens. O Barroso já falou depois também. Então, eu acho que isso é bastante plausível de acontecer em pouco tempo. E aí, o pessoal inteiro da extrema direita vai falar de liberdade de expressão. Uma coisa que eu acho muito irônico, né? É que o Musk, esse paladino da liberdade de expressão, não fez nenhum comentário em nenhum momento sobre a possibilidade de proibição do TikTok dos Estados Unidos. Antes, pelo contrário, a única coisa que ele fez foi se colocar disponível pra comprar o TikTok americano caso ele seja operado por um operador estadunidense. Então, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar de bilionários como o Musk é que eles são imbilicalmente ligados à máquina estatal. Nós estamos falando de um homem que pediu, se eu não me engano, pra fazer o metrô que ele nunca fez na vida dele uma quantidade de 60 bilhões de reais, pouco mais de 12,5 bilhões de dólares. Em 10 anos ele não fez nada, mas em 2022 ele fez uma nova rodada de aportes onde ele conseguiu mais 700 milhões pra também não fazer nada. A gente sabe que o Elon Musk ele é um homem que desafia provérbios populares, uma vez que o provérbio foguete não tem ré morreu quando o foguete da SpaceX sei lá como é o nome daquela porra voltou de ré e caiu. Lembrando que toda aquela linda tecnologia é tecnologia estatal da NASA roubada e transplantada aos interesses privados. Então assim, o Musk é um cara que vem captando dinheiro de grandes nações há muito tempo e pra mim a ideia dele também de mostrar essa perseguição é quando o menino Trump entrar e falar assim precisamos de um Twitter forte como uma ponta de lança da ideia de liberdade de expressão. A ideia que termina quando termina por exemplo a fronteira estadunidense. Quando foi o golpe na Bolívia todo mundo se lembra do Elon Musk falando nós vamos dar quanto golpes quisermos aonde quisermos. então infelizmente Álvaro pra quem tem memória fica muito difícil de corroborar com a ideia do menino Nicolas e de toda a caterva que está junto. Perfeito esse foi o João também estava aqui comigo a Lola aqui no Meteoro a gente vai trazer mais informações sobre essa história do Twitter parece inclusive que a Anatel já mexeu os pauzinhos a pedido do STF pra saber como é que tira esse troço do ar imediatamente se chegar a hora e quando chegar a hora de fazer isso. Também queria se a gente puder abrir só aqui Teobaldo se você quiser mas só se você quiser ser membro do nosso clube de canais é bem legal a gente troca uma ideia no Telegram você manda um áudio aqui pra gente se você tem uma pequena empresa também aqui anuncia aqui é até humilhante eu ter que fazer esse apelo porque a gente brigou com todas as agências de publicidade um colega publicitário me disseram que quem andar com o Meteoro é como se tivesse cagado ninguém mais cola aí com quem anunciar aqui mexemos um pouquinho com Coca-Cola e Braskem deu resultado ruim mas bom também do ponto de vista do conteúdo já tava bom disse que a mudança pra melhor não tava muito bom tava meio ruim também tava ruim agora parece que piorou beijo obrigado e cá estamos nós abençoados pela presença ainda que virtual de João Carvalho nosso web amigo também está aqui comigo Lola Marcon muito obrigado e a gente tá aqui falando sobretudo o rapaz da encrenca com o Twitter vocês viram lá né o dono da plataforma foi pra cima da justiça brasileira fez críticas chamou de ditadura tudo aquilo que você conhece emulou um discurso que tem muito aqui dentro do Brasil você sabe do que eu tô falando né e parece que a Anatel a Agência Nacional de Telecomunicações foi acionada lá pra saber como é que tira esse troço do ar de maneira imediata se e quando chegar a hora da Anatel passou pras operadoras quem trouxe essa informação ainda no final de semana assim em primeira mão foi o UOL a gente tem um vídeo aí Teobaldo e um gato meando aí mas vamos ver isso aí oi gatinha cadê o nosso vídeo o ministro Alexandre de Moraes já tá preparando desde manhã cedinho hoje nesse domingo o troco pro Elon Musk que decidiu afrontá-lo publicamente ali pelo Twitter desde cedinho a assessoria do ministro Alexandre lá no Tribunal Superior Eleitoral ele também é presidente do TSE entrou em contato com a Anatel que é a Agência Nacional de Telecomunicações eles queriam saber quanto tempo levaria após uma ordem judicial pra que o X fosse bloqueado aqui no Brasil espetáculo a resposta da Anatel é que isso depende das operadoras de telefonia e como lá na Anatel todo mundo conhece o presidente do TSE eles já decidiram deixar todo mundo de sobreaviso então o presidente da Anatel segundo eu apurei aqui na minha coluna já conversou com as principais operadoras de telefonia do país a Vivo o Aclaro o Atini pra que elas ficassem todas ali com o dedo no botão porque assim que chegar uma ordem judicial se essa for a decisão mesmo do ministro Alexandre todo mundo aperta o botão e o Twitter vai ficar um tempo fora de ar aqui no país ninguém acredita aê essa é a Andresa lá no UOL ela que apurou esse troço aí eu quero saber ô João do ponto de vista técnico aí parece que os caras estão adiantados mas também tem o impacto político dessa mensagem né ó já estamos trabalhando nisso fiquem espertos tal como é que você recebe essa informação e você leva a sério a possibilidade desse troço sair do ar no Brasil porque lá na plataforma lá tá todo mundo me procura no como é que é o nome no Q me procura no Blue Sky vai tudo terminar no Threads faz sentido pra ser isso aí cara ou parece doideira parece avacalhação parece que isso teria cara cara eu acho totalmente assim plausível mais ainda eu acho que diplomaticamente a gente pensando aqui esse é um último aviso entende sabe assim ele tá mostrando que ele já tá com tudo preparado na expectativa de que né o adboestado legalmente é que essa ao pedido que foi o feito né se não porém se não e não obstante o Elon Musk ele é basicamente uma criança de sete anos que tem uma bola muito legal da FIFA no condomínio e que tá doida de ketamina né então assim eu acho muito difícil que o Elon Musk tenha qualquer tipo de atitude que seja minimamente um respeitosa a qualquer lei dois ponderada em relação aos seus próprios negócios né Elon Musk tem uma longa história eu gosto de trazer algumas histórias dele né pra cima e pra baixo eu quero lembrar que mais ou menos uns dois três anos atrás né se eu não me engano foi em 2021 né a Tesla foi ordenada a pagar quase 150 milhões de dólares né a um funcionário negro que tinha acusado a montadora de ter tipo né práticas costumeiras de racismo e aí também descobriram que tinha assédio sexual aí descobriram também que tinha más condições de trabalho e o que que eles fizeram depois nada eles basicamente demitiram a galera que reclama né nós estamos falando de gente que costuma perseguir organização sindical dentro do trabalho nós estamos falando de um pessoal que costuma comprar as coisas com tecnologias que ele não desenvolveu e então fazer uma uma gag order né uma ordem para a pessoa não poder falar para que ninguém descubra por exemplo que a Tesla quem criou a tecnologia por trás da tela não foi ele que ele comprou ela pronta né então é um homem que costumeiramente tem um total de zero respeito por qualquer coisa né 2018 ou 2019 também ele disse que ia privatizar a Tesla que ele ia vender as coisas e não sei o que e foi quando ele foi demitido né como presidente executivo da Tesla ele teve que pagar uma multa de 20 milhões mas ele basicamente chacoalhou o mercado de ações inteiro né então assim o Musk tem uma longa tradição de nenhum respeito por qualquer legislação eu acho que ele vai continuar indo e ele vai nessa queda de braço até o Twitter ser tirado do ar né e aí assim você lembra daquele meme clássico do menino andando de bicicleta pegando uma barra de ferro e colocando na própria roda e na hora que ele cai ele fala por que as pessoas fazem isso comigo é o Musk me identifico até aí não julgo até aí não julgo eu julgo mesmo é o caso que o João mencionou aí do racismo na fábrica da Tesla essa história é tenebrosa e não é um caso isolado né são tantos casos isolados que fizeram com que essa instalação em particular fosse chamada de plantation que é um nome pra designar uma monocultura com mão de obra escravizada racialmente então é um negócio muito do sinistro né ô Lola muita gente aí da tua geração você que é jovem mas assim não você é jovem desculpa e é verdade é um fenômeno né eu ainda fui educado podia ter dito você que é um feto Lola já passei dos 30 assim ressaca vira dengue já mas essa galera que tá entre os 20 e 30 cara sério cultua esse cara sim na minha geração eu tenho dificuldade de encontrar alguém assim que olha e os caras e fala porra o Elon Musk como é que é o que o jovem me disse esses dias ele é chede é umas coisas assim e aí eu te pergunto de onde vem isso o que que tá acontecendo aí que 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 fascínio esse homem exerce sobre outros homens ah ele ele cresceu construindo naquele naquele falso discurso né do que ele ele não é o herdeiro da mina né ele finge que ele não é herdeiro de mina tem um discurso de eu fiz tudo sozinho é que ele ele é que nem o Steve Jobs é que nem qualquer bilionário que herda tudo e finge que não finge que trabalhou na garagem de casa e mereceu e é isso a galera tá criando e assim falta leitura essa geração eu descobri ontem que a galera não usa mais o google agora a nova geração usa o tiktok pra pesquisar as coisas tá de sacanagem eu juro eu juro eles pesquisam no tiktok eles pesquisam no tiktok fala João como é que é bom conversar com os jovens já sabia disso? sabia porque eu tenho muitos encontros com os jovens e os jovens já tinham dito isso pra nós então assim enquanto a gente tava Álvaro eu e você com nossas meias altas esperando os vapores chegar no cais os jovens estavam lá fazendo pesquisas no tiktok eu quero pontuar duas coisas porque essa história é engraçadíssima a mina de esmeralda da família do Elon Musk teve uma vez no próprio Schwitter já Schwitter que o Musk ele virou e falou qualquer pessoa que tiver qualquer prova de que um dia eu tive ligações com minas de esmeraldas eu pagarei um milhão de dólares o primeiro reply era do pai dele falando como assim cara me manda esse dinheiro então você não lembra das pedras gigantes lá em casa então assim né começa aí né ele tem uma encrenca lá com o pai a família é famosa também tem 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 toda essa treta né ele também não fala com todos os filhos né ele tem algumas brigas judiciais com alguns dos seus filhos são muitos né são sete ou oito alguma coisa assim então assim essa ideia da mina de esmeralda é uma ideia muito presente e essa ideia da garagem né esse mito da garagem né o que as pessoas escrevem de dizer é que a garagem era a garagem do pentágono exato porque normalmente né esse tipo de bilionário ele sempre encontra aportes muito vultosos do próprio estado em todos os seus desenvolvimentos porque mexer com RD né research and development mexer com pesquisa é muito caro então quem capitaneia as pesquisas normalmente é o estado e depois o mercado privado se locupleta né do estado né e enfim o jovem também né tem toda uma questão da ideologia né aonde estão todas as lesmas adorando seus saleiros mas pra além disso né o musk faz todo o tipo do edgelord né desse cara que fala tudo e que não tem medo de nenhuma represália que é esse essa visão de um masculinismo tóxico né que esses subfóruns e fóruns obscuros de internet que eu não vou falar o nome aqui pra não né não ajudar quem quer pesquisar tem como uma ideia de masculinidade né então assim o musk acaba nesse sentido também cooptando né a mente de pessoas que tem uma idade mental muito próxima da dele a diferença é que essas pessoas de fato tem 14 anos né exato um modelo ouviu aí um modelo de masculinidade concorda concordo concordo e mesmo porque se a gente daí já puxando né porque eu sempre vou puxar pra questão de moda não manda ver contribui aí ele tem a estética de sabe o Homem-Aranha porque que o Homem-Aranha é o personagem que mais vende da Marvel porque ele é o leitor ah é ele é o leitor quando o o jovem estudante nerdão ele representa mais ou menos o público da parada aí você olha é um branquelo ele parece uma massinha de pão né eu adoro aquela roda dele de sunga igualzinho a massinha de pão Teobaldo faz favor pra gente vai pesquisando Elon por gentileza pesquisa lá Teobaldo Elon Musk é como é que é aí swimsuit manda ver Lola continua enquanto a gente busca aqui esse clássico e aí você vê aquela maçaroca branca aquilo é creepypasta total aí ele fala pô se esse cara chegou lá nesse falso discurso né porque ele não herdou a mina né imagina ah eu também chego eu também vou ter oito filhos vou casar com a Grimes vou fazer isso e vou ser o rei dos Redpill tem a coisa da Grimes então ele também é o pegador ele também tá tem tudo isso além do dinheiro né ele solta foguete ele tem carrão imagina ele solta foguete exato ele fuma maconha ele é cool ele é Ed Lord olha lá cadê a foto lá Teobaldo essa isso é clippasta e ele encarna põe cheio aí pra nós sobre o estadunidense pobre né que é o cara pobre branco racista quem vai nos defender e ele peitando o estado não acontecendo nada com ele os caras vão se achar invencíveis também ah se eu for igual a ele nada vai acontecer comigo perfeito ó quero agradecer João quero agradecer Lola a gente segue aqui no Meteoro vai ter mais informação aqui sobre o nosso Kiko Fogueteiro adorei esse apelido aí que veio da esquerdalha brasileira né Kiko porque o João falou ele tem a bola legal a bola legal entre outras coisas é um foguete é um carro atravessando o espaço sideral sei lá aliás belíssimo experimento científico né carro esportivo no espaço enfim a gente vai seguir falando disso cara na sequência você pode achar aqui no Meteoro um outro trecho aqui numa conversa nossa sobre uma treta que rolou aí um ano atrás o Flávio Dino foi confrontado com essa indisposição do Twitter aí de passar informação de colaborar com a autoridade brasileira e deu um rebu numa reunião que vazou aí rapaz e o que o Dino disse naquela ocasião tem tudo a ver com esse nosso momento presente vai rolar fica de olho aqui no canal valeu e cá estamos nós pra falar dele Elon Musk me acompanha aqui ó João Carvalho tá ali cadê ele tá na tela e também a Lola aqui presencialmente comigo muito obrigado Lola por nos ajudar aqui nesse treino rapaz dessa estrutura nova desse estúdio João mesmo que a distância aí idem viu cara obrigado mesmo eu quero mostrar pra vocês obrigado mesmo cara eu quero mostrar pra vocês uma lembrança aqui um ano atrás tenta lembrar o que tava acontecendo no Brasil a moda era coisa boa que o Brasil importa sabe como tô sendo bem irônico nem devia estar sendo irônico massacre em creche era isso aí o governo brasileiro chega lá pras redes né e fala pô vocês tem que me ajudar aqui ó tem esses caras criando esses perfis aí e só só de existir um perfil com o nome do assassino você tá de sacanagem isso aí é apologia então tira essa porra do ar e eu quero saber quem criou né aí uma das redes em específico cantou de galo lá falou não não sabe por quê porque nós temos termos de uso e eu não quero saber se a tua constituição diz que eu tenho que colaborar com a tua polícia eu tenho meus termos de uso e quem tava nessa reunião era o Flávio Dino ele ouviu essa tese aí e acho que ele não gostou muito não tenho argumentos aqui pra dizer que ele não gostou muito veja o argumento veja mas me refiro ao Twitter porque é esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável inaceitável isso não existe no nosso dicionário dicionário gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal que eu comando não existe a expressão termo de uso esqueçam isso nunca mais falem isso porque o termo de uso as senhoras e senhores mudam mesmo que não queiram terão que mudar porque se muda a constituição se muda a lei e não se muda o termo de uso não é a Bíblia não é a Bíblia e eu acrescentaria aqui pro João que isso aí pô até me assim me deixa chateado né passaporte brasileiro é o único que eu tenho eu quero ver a constituição aqui ser respeitada é a única que tem eu quero tá ligado opa eu quero o mínimo de consideração então tem isso né mas tem outras questões agregadas aqui rapaz será que essa história do termo de uso seu único código legal ou paralegal que é válido não é uma parte assim de uma de uma distopia narcocapitalista é chocante pra mim pensar nisso que uma empresa possa entrar aqui e estabelecer seus códigos como superior aos nossos né hein João tá de sacanagem não pode né é o famoso isso só existe na mente nos devaneios daqueles que acreditam nisso né a fonte que o o Musk tá se baseando pra isso é águas de lindóia né arial 14 a fonte dele né a gente tem um organograma jurídico no Brasil que prevê que literalmente qualquer empresa que vá atuar no Brasil tem que seguir todas as regras do organograma jurídico brasileiro muito ironicamente um ano depois né nós temos uma entrevista hoje do Barroso falando literalmente a mesmíssima coisa eu quero lembrar aqui gente que quando o Elon Musk se tornou o dono do do Twitter a primeira coisa que ele fez foi demitir todo mundo do compliance não é que ele demitiu o chefe do compliance não é que ele trocou posições do compliance não ele chegou no compliance e falou o Twitter não precisa mais disso tá compliance pra quem não sabe é exatamente né a parte jurídica que tomava conta da parte legal tanto nos Estados Unidos quanto a Luris ou seja em qualquer lugar que fosse quais são as leis que o nosso que a gente pode fazer o que a gente não pode fazer que tipo de informação que a gente tem que prestar e não tem que prestar e basicamente ele extinguiu o compliance no Twitter não satisfeito em extinguir o compliance no Twitter ele também colocou e vocês devem se lembrar desse grande momento de Elon Musk quando o e-mail né de reclamações ou de pedidos pro Twitter passou a ser um bote que responde com um emoji de cocô né então nós estamos falando de um cara muito maduro né e que tem um profundo respeito legal né no caso em tela aqui que nós estamos falando não é que o então a época ministro Flávio Dino virou e falou assim eu quero que tire os meus desafetos do Twitter eu quero que tire do Twitter as pessoas que falam contra o governo X ou Y ele falou não nós temos uma lista de perfis que estão cometendo abertamente crimes tipificados na lei brasileira e nós queremos tirar essas pessoas do ar e que você nos informe quem foi o bonitão que fez essa conta né então assim basicamente não é que se está se protegendo uma liberdade jornalística se está se protegendo uma liberdade de expressão política não estão sendo protegidos criminosos que estavam sendo investigados pelos crimes cometidos né então só pra gente pontuar um pouco aqui qual que é essa treta e de onde que essa treta vem né e não é a primeira vez que isso vai acontecer com uma rede social a gente lembra muito bem dos julgamentos do Facebook nos Estados Unidos a gente sabe muito bem o que aconteceu né ex-post Steve Bannon no Brasil nos Estados Unidos na Hungria nas Filipinas com manipulação de redes sociais pra eleição a gente sabe como é que funcionou né o disparo massivo de mensagens WhatsApp e coisas afim né e essas redes estão um pouco se importando porque elas ganham dinheiro com isso elas vendem propaganda e elas vendem verificados né então pra ela em última instância dinheiro na mão cueca no chão tá então o problema é que o Brasil por mais que possa parecer para o gringo não é terra sem lei né e não é a primeira vez que o Twitter teve esse problema e sob a égide do Elon Musk eu duvido que seja a última não ser que ele seja banido perfeito olá tava ouvindo tava ouvindo aí o João fica alguma questão sobre isso me conta e essa fala do Flávio Dino como é que bate isso pra você na época eu tava bem indignado depois ele dá uma coletiva depois daquilo e ele diz assim ah eu vou repetir aqui o que eu falei na reunião que a reunião vazou né e daí ele fala mais puto ainda acho que na reunião ele tava comedido assim sabe eu tenho dois objetivos de vida um ter a paz de espírito do Silvio Almeida e o segundo é ter o deboche do Flávio Dino assim que é o Silvio o Silvio é uma plenitude pô você aí que é da moda o Silvio é o cara mais elegante do Brasil tem uma piada aí eu não sei se ele gosta que conte mas que ele dorme de terno certeza ele vive a vida inteira dele naquele terno perfeito caimento nossa ele é impecável não sei como é que a gente chegou nesse tópico aqui a maldade eu tenho certeza que ele tira o colete pro colete não amarrotar a maldade talvez a gravata o pijama dele também é terno tudo é terno ele tá sempre na estica pleníssimo essa tem muito essa coisa lá fora né de que aqui aqui no Brasil é samba galera caipirinha festa e tal e aí querendo ou não o Elon Musk se ele acha que nos Estados Unidos é assim imagina no Brasil que é festa samba então e chegar e pegar alguém como o Flávio Dino de cara porque ele gente o Flávio Dino tem quase 2 metros de altura essas pessoas sabem disso mas ele é um homem muito alto e muito grande ele impõe ele é super ele chega assim e aí ele chega nesse deboche ele vai desarmando todo mundo eu acho que a galera tá bugando assim a única coisa que eu consigo eles achavam que não ia acontecer nada eu não sei se vai acontecer alguma coisa mas é bom ter alguém impondo ter alguém falando mostrando que não é terra de ninguém né aí a Lola com a forma hein importante considerar João pro conteúdo o que me pega é aquele no final assim não é a Bíblia sendo que a Bíblia tem atualizações né é super polêmico inclusive esse tópico hein João aquela frase eu acho maravilhoso não é a Bíblia antes pelo contrário né se tem uma coisa que a gente não pode acusar a nossa constituição é de ser imutável né então essa é uma acusação que ninguém pode fazer inclusive na área de direito tem uma piada que é muito comum que o sujeito chega numa biblioteca numa livraria em Paris que é uma livraria que vende constituições só constituições do mundo inteiro e aí ele pergunta ah eu quero comprar uma constituição brasileira eu quero falar desculpa não vendemos semanários né porque nossa constituição muda bastante né então se a gente for ver a quantidade de emendas que a gente tem né do texto da carta de 88 até hoje é uma coisa gigantesca independente disso gente a gente tem que entender que nós estamos falando de uma empresa que tem que ter uma responsabilidade que nós não estamos falando do boteco da esquina nós não estamos falando do pastel do seu joca nós estamos falando de uma rede social que apesar de não ser uma das maiores do Brasil é uma rede social influente né e que pode e vem se tornando um recanto pra pessoas que não tem o menor interesse em manter qualquer experiência proximamente do legal né dentro do Brasil e que o Twitter ganha muito dinheiro a partir disso né dinheiro esse que inclusive vai ser em boa parte repassado a essas pessoas né então nós estamos falando também que ele funciona não só como capitalização mas também como financiamento pra essas pessoas ae obrigado João ó você pode participar do nosso clube de canais aqui no YouTube pô ia dar uma mão e tanto aí a gente tá tá numa fase nova com mais gente com mais equipamento e tal né e tem esse apelo aqui ó essa mensagem de trégua essa mensagem de paz ao mercado publicitário que foi tão espizinhado tão avacalhado pelo meteoro que agora caiu na real sabe que a gente tá navegando as águas do capitalismo e tá aqui com a mão pra cima ó pedindo ajuda num exercício de plena humildade e talvez até rendimento em múltiplos níveis senhoras e senhores lato senso tá fica fica válida aqui a polissemia da maldita da palavra porra muito obrigado por ver esse vídeo até o final é isso aí se você der uma olhada aí nas notícias recentes né a respeito do Elon Musk envolvendo o Twitter e a possibilidade que a rede fica fora do ar no Brasil você vai acabar ficando com vontade de pesquisar mais coisa ah se for curioso né e aí você vai chegar nos negócios do Elon Musk com o governo brasileiro que já apareceram mais promissores no passado eu tô aqui com o João Carvalho cadê João obrigado João por estar aqui com a gente cara também está aqui comigo Lola Marcon nesse ela eu posso mencionar a roupa dela ela é especialista em moda ela não vai ficar chateada cara o que que é isso isso é um kimono da Onça Atelier é uma marca aqui de Curitiba não é publi eu só fiquei impressionado com a combinação de cores quem desenhou foi o Coti o Chucro Billy Man porra a banda desse cara aí é do cacete e a Monique corta e vende Lola aí é uma personalidade da cena punk local é pô e por isso que está com a gente aqui também tem a punk tem o comunista tem o doidão vamos lá é uma coisa séria agora aqui ó vamos pra imprensa lá Teobaldo e o escalador lá cadê o escalador ajuda a gente lá vamos pra uma série de reportagens aqui que vai ajudar a gente a dar uns fatos aqui pra ouvir o João e a Lola na sequência contrato de 59 milhões pra internet da Starlink do Elon Musk virou alvo de investigação na Amazonas pô isso aí não é o meteoro que tá dizendo isso aí é o estadão aquele do editorial lá da escolha difícil e tudo mais né e o papo ali é um contrato com o governo estadual e quando os caras foram olhar só tinha uma pessoa lá pra contratar o serviço do Elon Musk que é cu e carça aí com o bolsonarismo entendeu e aí pra contratar o Elon Musk tem que contratar esse cara lá então tinha um intermediário super suspeito tal o resultado tá ali é só aquele contrato local estadual não bora aí pra UOL agora é isso olha lá essa aí do UOL é bem recente eu recomendo pra caramba tá Elon Musk infla rede bolsonarista e mira interesses comerciais do X tá bem completo esse texto tá bem legal esse texto eu vou ler um trecho aqui porque o que o UOL faz é recuperar um pouco do histórico dos negócios do Elon Musk com o governo federal tá e aí você vai ver que a coisa era mais promissora no passado né você lembra do mandato do Bolsonaro o Elon Musk chegou aqui o Bolsonaro pegou avião na hora de Brasília pra São Paulo pra encontrar o cara daí aquele ministro das comunicações lá que é genro do Silvio Santos já começou com tal de ai meu Deus I love you não sei o que né uma coisa até meio constrangedora pro Brasil muito bem cara e a ideia ali era o que era usar o sistema de satélite do Elon Musk chamado Starlink pra levar a internet pra regiões remotas da Amazônia pra além disso se falava e isso aí era até mais assustador pra mim em usar os equipamentos o aparato privado do Elon Musk pra substituir o nosso INPE hein que é assim premiado é um troço assim um orgulho do Brasil cara que é o nosso sistema lá que verifica as queimadas na Amazônia que o Bolsonaro inclusive contestou os dados lembra disso aí demitiu o Ricardo Galvão que tava à frente da parada enfim o passado vamos pra reportagem do Olá Teobaldo pra saber o que que deu errado aí no dinheiro do Elon Musk essa é só uma das coisas no caso da Starlink companhia de internet por satélite do Elon Musk teve uma questão política em agosto de 23 o Ministério da Educação divulgou um edital pra contratar essa internet aí do Elon Musk pra levar pras escolas escolas que não podiam ter fibra ótica fibra ótica não chegava lá aí uma exigência no edital estabelecia que só Starlink poderia competir então das duas uma ou só Starlink é capaz disso ou então o edital pode ter sido manipulado pra contratar só Starlink na dúvida faz o que? chega opa recua aí com esse edital aí depois da divulgação do caso pela de novo não é o Meteoro é a BBC e o Estadão aí sim o governo o governo recua e tira exigência né a Starlink acabou desistindo aí cara vem a declaração essa é importante Teobaldo a gatinha aqui tá maravilhosa ó lá na tela dá pra falar que ele apresenta um comportamento desesperado por causa disso resume quem? o David Nehmer esse aí é um é um estudioso de bilionário aí é uma autoridade em Elon Musk negócios do Elon Musk investimentos do Elon Musk então quem tá falando não sou eu ó lá ó de novo dá pra como é dá pra falar que ele apresenta um comportamento desesperado por causa disso e aí João tem a ver Twitter e e o revés revés da Starlink aí na Amazônia pô não com certeza a gente tá falando de de redes que se interalimentam né o o Elon Musk ele é um homem ligado a extrema direita né a direita né mais conservadora e bizarra estadunidense que tinha grandes interesses no Brasil durante o governo do Jair Messias Bolsonaro porque foi o governo do nacional entreguismo né você usa uma bandeira pra fingir que é nacional e você entrega tudo pelo preço mínimo possível né vamos lembrar que foi o governo de massivo desinvestimento na Petrobras vamos lembrar que foi um governo de diversas citações mas que se os caras tivessem a possibilidade de entregar tudo eles entregariam tudo e seriam tal qual o final de uma novela da Globo dos anos 80 dando uma banana de helicóptero pro Brasil é a licitação pelo que eu consegui ler do processo licitatório né ela foi uma licitação que provavelmente vai bater ali no artigo 90 da 866 barra 93 né que é do direcionamento de licitação da fraude de licitação por quê porque você não pode ter licitações que coibam a a livre competição né então você tinha outras empresas que haviam que pelo menos diziam ter a capacidade técnica pra isso e o preço delas era consideravelmente mais barato né do que o preço do Elon Musk ainda assim né ela foi desqualificada eles tentaram né eles não tinham como fazer dispensa por causa do valor tão vultoso então eles tiveram que fazer esse chamamento e ainda assim desqualificar essas empresas o que que eu acho né não é só isso né esse é mais um acúmulo né Elon Musk chegou a ser o homem mais rico do mundo há não muito tempo atrás hoje em dia o Elon Musk já baixou bastante né seu número ali na lista desde que ele comprou o Twitter né as coisas não vem dando tão certo assim para o menino Elon né e ele precisa cada vez mais desses negócios e esses negócios normalmente são ensejados dentro desse ciclo político dele né com a mudança de regime aqui no Brasil né com a entrada do governo Lula ficou muito mais difícil pro capital estrangeiro que tava se aproveitando né da abertura de pernas que tava acontecendo aqui no Brasil né pra ele conseguir se locupletar dessas possibilidades nesse mesmo ínterim você tem o crescendo do Trump e do trumpismo nos Estados Unidos né e um descenso dele no Brasil mas uma subida dele na Argentina então é óbvio que a extrema direita ela pretende recuperar os locais que ela perdeu né então é uma vez que é cerceado de um lado ele tem que começar a caminhar pelo outro então pra mim tanto uma coisa quanto a outra vão estar umbilicalmente ligadas né porque ele perdendo essas oportunidades ele precisa de extremar o discurso dele né pra tornar o Twitter esse local desse discurso pra que as pessoas se angariiem e também as pessoas se angariando ali pra ele né isso vai gerar mais lucro pra ele porque ele vai vender as assinaturas dele ele vai conseguir colocar as propagandas dessas pessoas que tem interesse em veicular propaganda dentro da extrema direita ali e ele consegue salvaguardar qualquer parte do negócio dele né lembrando assim que ele via Starlink adora se meter numa confusão né pouco depois do conflito da Ucrânia né o Elon Musk chamou o Putin pro X1 né ele convidou o Putin pra resolver a guerra numa luta de um contra um né um rolê meio cúpula do truvão dois homens entram um homem sai né e a Starlink também tem vultosos contratos com o governo estadunidense e também auxilia né o exército israelense então assim em todos os locais aonde a gente tem né um governo de direita entrando o Elon já sabe que ali ele será muito bem-vindo ó lá eu não posso deixar de notar que a gatinha cenoura aqui gostou muito da nossa amiga Lola eu gosto de gato mostra lá teu baldo ó lá fecha lá vamos ver ah não dá pra falar a gatinha ela tá me mordendo me lambendo ela é essa aí vive a vida doidado faz o que quer na hora que quer enfim queria saber da Lola aqui o João mencionou aí o patriotismo né cara que anda sempre de mãos dadas aí com algum gringo enxerido né a Lola rapaz que tá aqui com a gente ela é entre outras coisas aí uma pesquisadora uma interessada uma executora da moda né e aí pô não tem jeito vou ter que desvirtuar um pouco o assunto aqui o que você acha desses caras aí você andaria na companhia de patriota eu sei que as ideias você não concorda assim mas só pela estética mesmo te dá uma alergia não? eu falo que a primeira crise que tem é estética né uma luciborne ela me bloqueou ah você brigou com a luciborne? não eu só fiz uns posts aí ressaltando a boa qualidade dela ela ficou meio brava tá boa a câmera fechada deve tá ótima é eu adoro que eles são patriotas mas eles odeiam tudo que tem no Brasil né pois é você já reparou tem uma tem uma tem uma certa tá nos textos do Olavo sabia? tem uma frase lá que me bate muito assim cara que é nem toda a história do samba poderia ser equivalente a grandeza de dois compassos de bar assim que é uma coisa de quem também não escuta música né óbvio bar é uma máquina de compor não é uma coisa assim muito variada e tal mas os caras tem essa ideia né é eles por exemplo eles não ouvem música brasileira eles não consomem moda brasileira eles não frequentam religiões brasileiras comida brasileira eles odeiam feijoada gente eles não comem você conhece patriota que não gosta de feijoada? conheço tá de sacanagem gente minha família rapa ô João você tá entendendo aí daí o cara embarca nesse pensamento precisa de um gringo pra salvar mesmo cara nada no Brasil presta como é que o Brasil vai se girar no mundo? tem que vir um gringo ajudar a gente a gente volta lá no Paulo Freire né o sonho do oprimido é ser o opressor né então assim é um país que nunca lidou com a sua colonialidade com seu colonialismo com o seu escravismo uma elite sempre encastelada com os olhos pro norte uma academia com as costas virada pra América Latina e pro próprio Brasil e buscando o que tá sendo produzido na Europa ou nos Estados Unidos né é uma longa tradição e qual que é o problema maior disso cara é o entreguismo que se dá da nossa própria soberania né porque a gente tá falando da licitação aqui mas você mencionou muito bem que houve indícios de tentar se repassar o controle das imagens do ímpica isso é um absurdo isso é um assíntese isso é um desrespeito isso é um assíntese é isso aí de absurdo um grau de assíntese cara porque nós estamos falando aí né de questões da soberania do próprio país né um país que já não é soberano sobre seu próprio grid energético um país que deixou de ser soberano né sobre sua principal matriz de exportação de energia né da cadeia de hidrocarbonetos então assim a gente sabe que a soberania do Brasil hoje já é muito cerceada já é na prática né existente só como letra morta mas ainda assim se depender desse pessoal eles entregariam o resto né e a Lola estava falando ali coberta de razão mais do que tudo eles odeiam o povo brasileiro e a cultura brasileira né então assim são pessoas que se podem escolher entre ser né uma pessoa de classe média no Brasil ou ser um pobre esfarrapado trabalhando em quatro empregos em Delaware ou em Londres ele vai né então assim vamos lembrar que esse é um fenômeno que amigo brasileiro cuidado com esse sonho cuidado com esse sonho aí que o João mencionou cuidado hein tô tentando cuidar do um monte de gente tá na pior que isso aí João é muito complicado ser imigrante não é legal só tem um país no mundo que não vai tratar você que nem imigrante é melhor se preocupar com ele isso aí é sério cara é verdade e esse devaneio ele chega num ponto do você ter eleito um deputado brasileiro no congresso português que é contra a migração né olha que loucura até o ponto em que isso chega né e a verdade é que essas pessoas que vêm de fora elas vêm pra explorar e pra tirar dinheiro não tem nenhum tipo de preocupação do Elon Musk com a boa qualidade do serviço as pobres crianças amazonenses que não podem receber a internet não tanto que assim é aparentemente o custo já tá subindo de novo e aí tem um superfaturamento e aí não se entrega o que é também uma longa tradição das empresas do Elon Musk né os custos iniciais nunca são os custos finais você sempre precisa de mais rodadas de aporte esse dinheiro vai pra Deus sabe aonde né porque é tudo privado então assim é mais uma oportunidade de negócios que ele tá vendo não é à toa que ele endossou com tanta alegria o golpe na Bolívia porque ele sabia que os metais do solo boliviano seriam muito importantes pras indústrias que ele capitaneia né então nós estamos falando de uma pessoa aqui que a pátria dele tá muito claro pra ele qual o que é e ele não tem o menor problema de foder o próprio Estados Unidos quanto menos o Brasil então ah eu quero agradecer aqui João e Lola por terem passado essa tarde aqui comigo no total aqui a gente passou aí por umas quatro notícias aqui do dia né ô João fica à vontade pra passar teu recado aqui se tiver um carro usado pra vender qualquer coisa eu tenho um Vitara 97 mas o cabeçote queimou então não sei então Álvaro eu quero aproveitar o ensejo né pra pra convidar as pessoas que que estão conhecendo meu trabalho aqui ou que não me seguem eu tô em todas as redes sociais como arroba assim disse o João tudo junto né no YouTube eu venho capitaneando uma iniciativa de bibliotecas populares a gente terminou de fazer a primeira que vai aqui pro Braúnas que é ali em Ribeirão das Neves que é um dos locais mais pobres de Belo Horizonte as segundas na verdade vão ser cinco pequenas micro bibliotecas populares com 70 livros cada que vão pra cinco acampamentos da Liga dos Camponeses Pobres no Norte de Minas então quem quiser seguir meu trabalho conhecer esse trabalho das bibliotecas além disso eu faço um sorteio pros meus seguidores de mais de 1800 livros por ano né pode me seguir aí no arroba assim disse o João principalmente aqui no YouTube que vocês vão conhecer mais desse trabalho obrigado João Lola quer comprar um Vitara 1997 a suspensão foi refeita pimei o novinho mas o cabeçote queimou se não quiser aceitar esse negócio você pode propor o seu aí pra audiência de repente ele vem no formato de uma arroba de um projeto que você quer divulgar primeiro agradecer o convite dizer que eu vou roubar um gato talvez o gato vá no carro comigo não faz isso ela vive uma vida aqui rapaz ela adora coisa mais linda maravilha a cenourinha meu Instagram é Lola Marcon eu falo de história da moda lá de vez em quando na verdade as terças-feiras e estamos aí tentando democratizar a moda e trazer um pouco mais de conhecimento pra galera e eu falo muito sobre também sobre religião de matriz africana no meu Instagram e é basicamente essa rede social que eu uso e eu uso o Tik Tok de vez em quando como é que pesquisa no Tik Tok ele tem um top ali de coisas assuntos mais falados no momento aí sempre tem umas coisas muito esquisitas tipo Silvio Santos morreu aí você fica peraí Silvio Santos morreu mesmo aí você clica né porque daí a pesquisa já começa de um ponto meio baixo né começa nem no Estacazé começa no menos um mas tem uma galera que comenta as notícias aí fica no fundo verde aí meio que já vai explicando uma chegada é bem esquisito achei que você tava tava me explicando aí que a gente pode pesquisar sei lá sobre equação do segundo grau isso pode deve ter movimento retilíneo uniforme deve ter tutorial dessas coisas aulinha já né é legal saber que o conteúdo vai derivando pra esse lado também João obrigado tá cara obrigado eu querido você sabe que sempre que precisar estamos aqui à disposição cara muito 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 obrigado mesmo Lola tem certeza não quer você viu ali na entrada tá bonitinho ainda eu vou fazer propaganda do meu martizinho pra vender não tira eu gosto dele muito obrigado também pra você que acompanhou até o final voltamos em breve aqui com outras informações valeu o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele